Bom dia! Estou muito feliz com o resultado do seu simulado de português. Você tem saído muito bem. E hoje temos o de matemática e tenho certeza que você vai tirar de letra, sabia? Porque está muito tranquilo, ok? Nós não vamos fazer aquela coisa muito difícil, porque você já tem mostrado a sua capacidade de aprofitar muito feliz com isso. Nós vamos ter conteúdos de adição, que é soma, subtração e multiplicação. E lembrando da dica que eu dei de português, você precisa ter muito cuidado com a leitura e a interpretação, porque nós teremos situações, problemas que você precisa ler. Ler e ler, para poder entender o que está te pedindo e saber o que você tem que responder. Conforme a situação do problema, você tem que saber se você vai somar, você vai diminuir ou você vai multiplicar. Então, preste atenção, deixe a primeira questão até a última. Não esqueça de colocar o seu nome completo, tá? Você tem, cada questão, você tem quatro alternativas e apenas uma está correta, certo? A profe colocou vários desenhos, assim, imagens para deixar a tua avaliação bonita e para você visualizar, assim, com alegria, está bem colorida. E aí, vamos lá. Deixa eu passar para vocês a explicação. Então, o que nós temos? A gente vai ter ali probleminhas que você precisa ler e saber. Já te falei, mas vou repetir. Ah, esse problema aqui eu vou ter que somar ou vou ter que diminuir? Tenha um papel rascunho do lado para você fazer todos os teus cálculos ali pertinho. Não são contas muito grandes, tá? Então, pega o seu caderno de matemática mesmo, faça lá, faça assim, como se você fosse fazer atividade para entregar para mim. Coloca lá, segundo simulado de matemática, coloca a data 30 de junho, questão número 1. Aí, você faz a conta, resolve, achou o resultado, só marcar na bolinha ou no quadradinho. E lembra, marcou, puxa a flechinha do lado, clica para depois descer para a questão de baixo, para não pular a bolinha e você ficar com a resposta no lugar errado. Então, marque certinho no que você precisa resolver. E aí, você tem também, lembra assim, ó, tem uma dica aqui. Lembra que nós fizemos, a prof passou vídeo, a prof explicou e você fez atividades, pouquinhas, mas você fez, de multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Lembra? Mas, ó, segredinho, se você vai multiplicar um número por 10, você só acrescenta um zero ao lado direito do número. Por exemplo, 34 vezes 10, você vai colocar o zero à direita, vai ficar 340. Agora, se fosse 34 vezes 100, você colocaria dois zeros à direita, ficaria 3.400. Básico, conforme o número, se for somente vezes 10 ou vezes 100, você só acrescenta os dois zeros ao lado. Se tiver que calcular, por exemplo, vezes 20, que tem o zero, daí você tem que fazer o cálculo do 2, ok? Mais outro segredinho. Você tem que pensar, quando você vai fazer uma operação, qualquer que seja, de mais, de menos ou de vezes, você tem que colocar o número embaixo do número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, para que o cálculo encontre o resultado certo e o resultado fique também no lugar certo. Se você colocar unidade debaixo de dezena e bagunçado, pensa na confusão que vai dar e o resultado não vai sair correto. Então, ó, número embaixo de número, tanto para adição, quanto para subtração, quanto para multiplicação. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, ok? Ok? Guardaram bem essa informação? Certo. Outra questão que a gente também aprendeu. Se eu multiplico 3 vezes 25, ou se eu tenho uma operação assim, 3 vezes 25, que é igual a 25 vezes 3, é o mesmo resultado. Só inverteu a ordem dos números, mas eu vou fazer, vai dar o mesmo resultado e eu sempre coloco o número maior em cima, vezes o menor embaixo, certo? Quando eu vou fazer uma conta de menos, uma subtração, o maior vai embaixo e o menor vai em cima. O maior vai em cima e o menor vai embaixo, tá bom? Para dar o resultado correto. Vamos ver outra coisa que a profe precisa informar vocês. Nós temos também aqui números de 2 em 2, dobro, o dobro é sempre vezes 2. Temos também aqui um gráfico, vocês vão trabalhar também a questão do gráfico, aonde, por exemplo, foi feita uma avaliação, uma estatística, lembra? Observando um gráfico de pessoas que frequentaram o hospital para serem tratadas. Eles foram durante uma semana, qual o dia que mais teve gente consultando no hospital? Ou quais os dias? Você vai verificar aonde está o gráfico mais elevado, né? Aquela coluna mais elevada, você vai dizer qual o dia da semana. Então, preste atenção também na leitura do gráfico, ok? E a questão ali, você tem que saber quando é a questão de mais, quando é a questão de menos, tá? Se você tem que fazer, somar uma parcela ou duas parcelas, ok? Se você ficar com alguma dúvida, assista de novo. Se você precisar de algum auxílio e na hora do teu simulado você quiser tirar dúvida com a profe, dá uma ligadinha, ok? Eu vou estar aqui esperando você falar comigo, pode ligar que eu vou tirar a sua dúvida. Você clicou na questão, você tem a questão número 10, professor, eu não lembro. Ai, profe, você não explicou direito, eu não consegui entender. Liga pra mim e eu dou um auxílio. Não vou te dar resposta, não pense nisso. Mas eu vou te dar um auxílio, vou te dar uma explicação pra clarear mais a sua cabecinha e ajudar melhor. Se você quer acompanhar na sua apostila, você vai da página 190 até a página 214, ok? Beijos, boa avaliação e espero que dê tudo certo. Não esqueça de fazer Papai do Céu pedindo pra Jesus ajudar você a ir muito bem nesse momento. E eu vou estar aqui orando também. Que Deus te abençoe, meu querido. Te amo, tá?